Ele é campeão da Taça Libertadores da América, volante brigador que sempre deixou tudo em campo. Nunca foi um jogador referência pela técnica, mas nunca decepcionou um torcedor por falta de vontade. Mas afinal, por onde anda o meio campista Pierre? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você não é inscrito no canal, amigão, se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, vamos lá! Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês pra conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link pra você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Lucas Pierre Santos Oliveira, mais conhecido apenas como Pierre, nasceu em Itororó, na Bahia, em janeiro de 1982. Começou a carreira em 2002, lá no Ituano, e depois de uma boa passagem pelo Paraná. Onde, inclusive, no ano de 2006, com boa campanha, ajudou levar o clube pra Libertadores de 2007, ele foi então negociado com o Palmeiras. O Pierre chegou ao Palmeiras em 2007, a pedido do então técnico Caio Júnior. Ele se tornou um jogador importante por demonstrar um grande poder de pressão pela raça, pela força de vontade e pela liderança positiva que ele sempre demonstrou no grupo. E em 2008, ele foi titular na conquista do Campeonato Paulista com o Verdão. Foi em julho desse ano que a esposa do Pierre deu à luz prematuramente a gêmeos de 7 meses, um menino e uma menina. O menino, infelizmente, morreu horas depois do parto. E a sua menina, Pietra, ficou internada por 3 meses no hospital. Bom, às vezes, a gente pode achar que os jogadores são seres de outros planetas. Pelo valor que eles ganham, a gente acaba desumanizando os atletas. Mas é claro, os jogadores são humanos e vivem problemas comuns, assim como nós. E muitas vezes, como nesse caso, passam por problemas inimagináveis, que atrapalham demais o rendimento deles em campo. No ano de 2009, ele foi titular absoluto da equipe. Porém, na reta final, ele acabou sofrendo uma lesão gravíssima, que deixou ele fora de 3 meses no campeonato. Em junho daquele ano, a esposa do Pierre perdeu um bebê em nova gravidez. Pietra já havia sido internada no mês anterior. E ainda bem que temos torcedores que entendem que, além do jogador, há um humano. E vários torcedores desejaram o melhor para a filha que passou bem, através de telefone e também da internet. Entre 2010 e 2011, ele foi pouco aproveitado pelo Luiz Felipe Scolari, o Felipão que estava comandando o time. E também sofreu outra séria lesão depois de um acidente de carro, cara. Ou seja, no Palmeiras, a vida particular do Pierre não foi nada tranquila. Em agosto de 2011, ele foi emprestado ao Atlético Mineiro até o final do ano. E o jogador foi um pedido do próprio técnico Kuka. Já no Atlético Mineiro, o Pierre conseguiu jogar novamente aquela bola que consagrou ele no Palmeiras. E aí, é claro, né? Virou xodó da torcida do galão da massa. Então, em janeiro de 2012, o Pierre assinou um contrato de três anos com o Atlético. Em troca, o meia Daniel Carvalho foi repassado ao Palmeiras. Em 2012, o Pierre demonstrou novamente seu grande futebol e fez uma bela dupla com o Leandro Donizete. E é vice-campeão brasileiro. Em 2013, foi campeão da Copa Libertadores da América e um dos grandes destaques pela raça que ele dava em campo. Em abril de 2015, ele acertou com o Fluminense até o fim de 2016. Mas, com a bola que ele tava jogando, ficou no clube até 2017. Em 2018, seu último ano como jogador profissional, ele atuou no Atlético Paranaense e no Joinville. Em fevereiro de 2019, anunciou sua aposentadoria como jogador de futebol. Hoje, o Pierre vive em São Paulo com a família, trabalha na área de gestão de carreira de jovens jogadores na Dodici Sports. Mesma empresa do Marcos, ex-goleiro do Palmeiras. E o Pierre sempre deu raça em campo, independente do que ele estivesse passando fora dos gramados mesmo sem a torcida saber. Mas e você? Se lembra do volante? Gostaria dele no seu time? Ele teria a bola pra ser titular no seu time hoje? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também do like no vídeo pra apoiar o nosso trabalho. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!